Assim como a maioria das pessoas, os jogadores de futebol também vieram de baixo, de famílias humildes, bairros pobres e casas simples, mas nem por isso eles deixaram de fazer sucesso e mostrar o seu talento. Ainda assim, muitas pessoas acabam se perguntando como era a vida desses jogadores antes da fama e do dinheiro, quem eles eram, onde viviam e hoje iremos te responder um pouco mais sobre isso. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo, a casa de onde os jogadores de futebol cresceram. Neymar Podemos dizer tranquilamente que o Neymar é o orgulho do Brasil, pois se destacou como profissional mundialmente e trouxe muita glória para o nosso país. Ele nasceu na cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo e teve uma trajetória de vida bastante conturbada. O seu primeiro contato com o futebol foi no ano de 1998, quando começou a jogar para a portuguesa Santista. Daí por diante, o seu sucesso foi crescente. Em 2003, chegou às categorias de base do Santos e em 2009, quando começou a jogar profissionalmente pelo clube, foi considerado a revelação do campeonato paulista. Toda a sua infância e adolescência, Neymar viveu em um bairro pobre, como você pode notar pela entrada da sua casa. As dificuldades que ele e a sua família passavam não eram impedimentos para que ele tentasse conseguir uma vida melhor. Infelizmente, não temos vídeos de dentro da antiga residência do jogador, pois assim que começou a ganhar um pouquinho mais, ele já se mudou para ficar mais perto do trabalho. Atualmente, ele está morando em uma luxuosa mansão em Paris, com mais de 10 mil metros quadrados, 9 quartos, 10 banheiros, garagem de luxo, cinema e piscina. Tudo o que ele conquistou foi graças ao seu esforço e muito mais, mas muitos anos de treino também. Atualmente, Neymar possui um contrato de 48 milhões de dólares ao ano com o Paris Saint-Germain. O mais incrível sobre Neymar é que, apesar de esbanjar e estar sempre cercado de luxos, ele nunca esqueceu das suas origens e possui a sua infância tatuada na perna, com um menino segurando uma bola de futebol enquanto olhava para a favela e sonhando. Messi Para a maioria das pessoas, Messi é o melhor jogador de todos os tempos. Contudo, o que muitas pessoas não sabem é que, por trás desse tanto sucesso, existe uma trajetória difícil. O jogador nasceu na cidade argentina de Rosário e, desde muito novo, se identificou com o futebol. Infelizmente, com apenas 13 anos, Messi foi diagnosticado com uma alteração nos hormônios que afetava o seu crescimento. Nessa época, Messi já fazia parte do Barcelona e o time pagou por todos os seus tratamentos. Já faz algum tempo desde que Messi deixou a sua casa, simples em Rosário, e se mudou para sua mansão, na Espanha. Sua mansão atualmente conta com 10 quartos, garagem subterrânea, cinema, piscina interna e externa, sala de jogos e, o mais interessante, ele também possui um campo de futebol onde joga com seus filhos. Alex Sanches O jogador chileno nasceu na comuna de Tocopila, no Chile, uma das mais pobres e perigosas do país. Até os seus 10 anos, Alexs vivia em uma pobreza extrema e não tinha dinheiro suficiente para comprar sapatos, quem dirá comida, até que ele foi admitido em um orfanato. Como a sua estadia na casa foi tão curta, não existem muitos registros fotográficos da residência, mas levando em consideração as outras casas localizadas na Tocopila, podemos ter uma ideia de como era a sua situação precária. Apesar da miséria em que ele continuou vivendo, o futebol sempre foi o seu refúgio e sua paixão. Por isso, sempre que a tristeza apertava, ele ia para o campo. Ele treinou muito para se tornar um dos jogadores mais incríveis do mundo. Alexs começou jogando nas categorias de base da Universidade Católica, mas logo foi admitido pelo Arsenal Football Club e foi nessa entrada no futebol profissional que mudou a sua vida. Ele deixou o orfanato e a sua cidade perigosa para trás e passou a viver em um dos bairros mais luxuosos de Londres, em uma mansão de dar inveja em muita gente. A sua atual residência conta com cinema, sala de jogos, piscina interna, uma casa de hóspedes e está localizada no meio de uma floresta. Mais protegida do que isso é impossível, né? Desde que a história de Alexs veio a público, ele se tornou uma inspiração para todos os jovens chilenos que possuem o desejo de mudar de vida, pois se um menino sem dinheiro para comprar as suas próprias chuteiras conseguiu, eles também conseguem. E foi dessa forma que o jogador se tornou o herói no Chile. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui numa curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela dois vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima! E aí